Ah, o Buggy, ele merecia uma boa continuação, Arthur? Ah, sei lá, né? Se não tinha nada pra lançar, melhor... Nossa, esse BHX, cara, hein? Por causa do THX, né? Sim, sim. THX é um bagulho louco, hein? Nossa, e daí os caras fizeram o BHX. Será que ele tem esse round maravilhoso mesmo? Eu acredito que não. É, cara, Buggy, pra quem não viu, pode voltar lá e ver o vídeo do primeiro Buggy. E essa é a continuação, né? É, o Buggy 2. Que foi lançado apenas um ano depois. É. E assim como tantos jogos dessa época que saiam com um ano de diferença, é basicamente um pacote de fases novo. Sim, esse jogo, assim como o Clockwork Knight, que a gente já falou aqui, mas aqui dá pra escolher outro boneco, né? Vamos escolher esse... É. O tradicional, será? Ou esse aqui? É. A galera xinga DLC, e eu concordo, tem que xingar mesmo, mas essas práticas de lançar jogo por preço cheio, só por fase extra e uns detalhezinhos já é... Não, e nesse... Tanto no Clockwork Knight 2, como no Buggy 2, é assim... São só fases novas mesmo, não... É. Assim, tudo bem, os caras... É um modelo de negócio dos caras, mas eu, a gente... Aí a gente vê a diferença de jogos que vão adicionando alguma coisa nova sempre, né? O Sonic foi adicionando novas habilidades a cada jogo. Sim, o Sonic, aquele período entre Sonic 1, sei lá, se eu for ver Sonic 1, CD, 2 e 3 e Knuckles... E sempre tinha um elemento novo, o Sonic CD tem a viagem no tempo... Sim, eram duas equipes distintas, trabalhando e tal... Esses jogos não, é sempre a mesma equipe fazendo os bagulhos. É. Aí os caras continuavam. Ele meio que lançou... E já era. É, o Buggy pelo menos ele... Ele come... O estilo do jogo é igual, mas ele começa com pelo menos um tema diferente, né? Que é... É, ele virou Gax. É. Evil Dead. Sim, Evil Dead 2. É, em homenagem ao nosso querido... Nossa, ele tá muito mais Gax, né, cara? Com essas claquete e tal. Sim. Bom, a gente já falou no primeiro como ele tinha uma vibe, um quê, né? Um pouquinho Gax. Sim, sim. É, a vibe no geral é até a câmera que te odeia, é tipo Gax, né? Essa câmera que dá soco e faz você querer vomitar. É. O vídeo do primeiro, por sinal, é um dos que tem menos view da série do Saturn. É, porque a galera não curte mesmo, né? Porque a galera falou, vou vomitar loucamente. É. A gente só tá fazendo dois porque eu acho que alguém comentou pedindo. É verdade, cara. Eu acho que alguém pediu, além desse, pediu o Bones também, né? É, Mr. Bones, cara. A gente vai fazer, a gente vai fazer. O Mr. Bones, né? É. Isso, entra na boquinha. É, esse jogo, ele é... É que nesses inimigos aqui, eu não posso pular na cabeça deles, né, cara? Cara, mas esse jogo, ele parece um borrão, né, velho? É, ele não é muito bonito não, cara, pra falar a verdade. Pra ser bem sincero. É. E ele tem esse problema de perspectiva, de você não saber a que altura as coisas estão, né? Uhum. Você não sabe a distância, a altura, você não sabe nada. É, tem um personagem novo aqui. É. E você tá jogando com o Bug, né? Não, não, eu tô jogando com um boneco novo aí. Tem o Superfly e o Megadog. É, então, eu não sei quem é esse cara aqui. Mas eu tô jogando com ele aí. Mas é a mesma coisa, né, em termos de controle. Sim, sim. Ele parece que tem um pulo mais... Ele parece que tem um pulo um pouco maior. É, não tenho certeza. Teria que jogar com o Bug mesmo, pra gente saber. Isso aqui é a Mortal Kombat Mythologies, né? É, nossa, puta, Mortal Kombat Mythologies. Você fez um vídeo desse, né? Fiz, fiz. E daí alguém ficou xingando, falando que o jogo era bom. É, eu lembro que no Star Game, cara, quando o Star Game tava na E3, 97... Ele falou, cara, esse Mortal Kombat Mythologies parece Olimpíadas do Faustão. Lembra da Olimpíadas do Faustão? Nossa, é verdade, cara. Eu tô lembrando do Luciano Gualda falando. Ele falou, o Luciano Gualda falou assim, é, parece meio Olimpíadas do Faustão, esse jogo aí. Era muito louco porque o Star Games não falava que o jogo era uma bosta, né? Eles pegavam e soltavam essas daí. Obviamente, os caras acham que o jogo é um lixo, mas não falavam. Dava uma apaziguada, né? Cara, parece quando você lê texto da, sei lá, da Nintendo World e quer falar mal de algum jogo exclusivo do 64, eles não falavam que o jogo era ruim. Eles falavam, não, é um jogo com controles peculiares ou coisas do tipo, assim. Não, o controle é uma bosta mesmo, cara. Pode falar, o controle é ruim. É, exatamente. Ou ele soltava as boas. Ah, entendi o esquema aqui. Dá pra ele... Ele se segura um pouquinho no pulo, cara. É por isso que ele é o Superfly? É, pode ser. Mas acho que eu vou escolher o boneco, cara. Dá pra você voltar? Ah, não sei. Melhor não. Não. Não dá pra voltar. Não, dá pra apertar... ABC e Start, mas às vezes o Saturn trava quando faz isso. Ah, tá. Então não é muito recomendado. Cara, esse fundo, esse beatmap do fundo é bem feio também, hein? É feio, é feio, cara. Esse jogo não... Cara, eu tô achando engraçado, porque esse jogo, ele parece como um jogo ser um pouquinho melhor que o 1, mas ele parece muito feio, cara. Ele parece um borrão. É, ele é feio, porque eu acho que também essa escolha de textura não tá combinando muito bem com... É, não deu certo, cara. Falhou, cara. Nossa. Vou morrer aqui, cara. Não morre, por favor. Seu suquinho verde tá acabando ali. Tá acabando. Pior que tá acabando. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse jogo aqui. Se não, eu vou dar ABC e Start e se travar, problema. Ai! Se travar vai ser um... Meu Deus. Olha, consegui ganhar um negócio. Recuperando energias. Só que ele é bem burro, né? Eu entendo que, tipo, a dificuldade é você conseguir pular entre os negócios, mas olha a distância que você tem que pular. Mas aqui eu caio no começo de novo, ó, pra tentar de novo. Você volta muito, né? É. Porque eu tenho que passar naquela parte lá, cara. É obrigatório. Nossa, esse inimigo travou o meu caminho. É. Não, e uma coisa, você tá vindo aqui, ó, por exemplo, se eu mexo o direcional aqui, às vezes ele não vai também pra frente. Tá vendo aqui, ó? Eu tô apertando pra cima, mas ele não tá indo. Você tem que parar. Tem que ir no ponto certinho, parar e tal, né? É. Isso aí é um... Olha, me pegou. Como muita gente falou nos comentários, ah, nunca joguei o bug, só joguei a demo. É, porque o Saturn, durante muito tempo, ele vinha com o CD demo, que teve várias versões, né? Eu sei que duas versões desse CD demo, eu sei que existiram porque eu joguei duas. Ah, desistiu. Ah, não. Whatever. É... E as duas tinham o demo do bug, né? Uhum. Eu lembro, eu lembro, o Playstation também vinha com disco de demo. É, mas o Playstation teve vários e vários discos de demo, né? Sim. São, foram vários diferentes, tinha até o volume 8, 10, sei lá, 12. Assim, a maioria sempre vinha com crash e depois vinha com, tipo, trailers. É. Veio por muito tempo isso. Sim, sim. Mas eles iam trocando jogos, né? Ah, sim, sim. É que sempre tinha um dos três crashes, assim. É. O do Saturn, vamos ver se a gente consegue arrumar um CD demo do Saturn aí pra dar uma olhada. Eu vou caçar. Ah, vou mudar de fase aqui, ó. Eu sei o que eu acho. Nossa, é o Evil Dead Scene 1. É a primeira cena. Aquela era a cena 2. Era a cena 2, é, pra você ver que não... Não tem ordem lógica nenhuma. É a primeira coisa que você vê, cara. Qual o sentido? É. Nossa. Eu não sei o que eles fizeram isso. De novo, é... É o... É um jogo... É um DLC mesmo, né, cara? É, é muito igual, né, cara? E tudo bem, eles começaram no cenário mal-assombrado aqui, tipo... Tipo o Gex, né, cara? Imitação de Gex, né? Por que eles fizeram isso, cara? Tem até uns efeitos sonoros macabros aqui. Sabe quem fez o review desse jogo? Você tá falando de Giant Bomb? Sabe quem fez o review desse jogo no GameSpot? Hã? O Jeff Gerstmann. Caralho, esse cara é muito bom, né? Eu adoro. O Jeff Gerstmann que comprou várias tretas, tipo, com o review dele do Twilight Princess. Hã? Pô, eu ouço ele no podcast do Giant Bomb toda semana, cara. É, de vez em quando ele é meio malão, mas no geral, pelo menos, vale a pena ouvir, sabe? É melhor ouvir alguém com quem você discorda do que concordar com tudo. Sim, sim. Mas eu gosto dele, cara. Eu gosto do Giant Bomb e todo mundo do Giant Bomb. Ah, sim. Menos da Abby. Eu acho ela muito chata. Ai, que opressor, velho. Não, não é opressão, não, cara. Eu gosto do... Você curte seu opressor. Eu gosto do Jeff Backeler. Esse cara é muito engraçado. Hã? Faz um tempo que eu não acesso o Giant Bomb. Eu tinha uma vez que eu acesso o cara, o cara lá morreu, né? Qual? Ah, sim. Tinha um cara que morreu. Faz um tempo, faz uns dois anos já, né? É, faz uns dois, três anos. O Jeff Backeler é um cara que é do Giant Bomb, porque ele fala de jogos lá, mas ele é o cara que fala de tecnologia naquele site da CNET, sabe? Sim. E esse cara, ele foi cobrir, ele cobriu a CES, né? No começo de 2018 agora. Uhum. E aí ele foi no podcast do Giant Bomb, mas ele... Esse cara, sempre parece que ele tá meio fumado, sei lá, cara. Porque os caras perguntavam pra ele, e aí, você voltou da CES? O que que teve lá de legal? Tipo... Aí ele falou assim, ah, tinha várias TVs novas, tinha umas coisas estranhas também, e tinha muitos chineses também. O cara é doidão. O cara não tá nem aí, tá ligado? Mas é, ele é engraçado. Ele é mais engraçado do que especialista em alguma coisa, sabe? Sim. Ixi, agora tamo na Turok aqui, hein? Turok Films. Agora você tá na brisa também. Agora virou Turok, agora... O que que é? Cranc Kong aqui, caralho? Nossa, é o Checkpoint. Ah. Nossa, que complicado. E aí, você tá achando diferente o controle do bug pro Superfly lá? É, o dele parece que o pulinho é um pouquinho mais baixo, mas... É igual, né? E é igual o bug 1 também, né? É. Até a estrutura da fase é igual, né? Pra pra verdade. Bug 2, recomendado, Daniel? Ah, cara, assim, se forem... Nossa, que mancada, hein? Se forem jogar algum bug, podem jogar o primeiro. Que eu acho que é um jogo feito com mais cuidado. É, se você quiser jogar um jogo tipo Bug 2, joga Gex, que é melhor. É, é isso aí. Gex é um jogo melhor. É, não, é um jogo melhor, sim. Então é isso aí, quem curtiu, dá o seu like aí e... Qual vai ser a frase do dia, cara? Gex é muito melhor que bug, velho? Pode ser, cara. Quem nasceu pra ser bug nunca será Gex, né? Quem nasceu pra ser bug nunca será Gex. Beleza. E Jeff Beckler, escrevam isso. Falou. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí